Meus amigos pessoais, um conselho de um amigo, fique em casa e o Nel Moraes está na sua sintonia, que é SL, para todos vocês, é sempre na ligadinho, fique em casa, porque o negócio não está brincadeira não, é uma coisa complicada, então digo a vocês, principalmente pessoas de idade, fique em casa, só saia o necessário, só se tiver o necessário, aí tudo bem, mas use máscara, tá bom, e vá com cuidado mesmo, tá bom pessoal, estou dando esse conselho para todos vocês, então, fique em casa, que é para o seu bem e o bem de muitas pessoas.